Fala pessoal, Jorge Tabogás, com esse tambor lindão aqui do Cruzeiro, esse tambor aqui é do Geraldo de Minas Gerais, ele pediu com esse tema, olha que coisa linda, cabuleiro, rei de copas, ficou muito bonito, filma aqui em cima, faz estrelas, quatro prolongadores, vidro temperado, aqui na parte de trás com a porta traseira, o maior de Minas, vamos mostrar ele aqui por dentro, você vê como que ele ficou lindão, olha que bacana, olha que espaço interno maravilhoso, eu boto uma prateleira, agora eu quero falar para você que tem seu time do coração, você gostou desse projeto, manda um whatsapp para a gente, o número está aí abaixo, ou entra no nosso site oficial, tamborgaras.com.br, vem e nós vamos desenvolver o tambor do seu time do coração, vem, é tamborgaras, um abraço e até o próximo vídeo.